Nosso decor é agora numa obra do arquiteto Walter Félix, com o oferecimento de Por Má de Portas. Você vai ter a oportunidade de ver detalhes da arquitetura. É uma obra que está quase acabada, ainda faltam detalhes, não tem mobília, mas isso é muito legal para você poder ver realmente o detalhe da arquitetura, independente de imobiliário. Vamos lá? Walter, primeiramente parabéns, projeto lindo, cheio de detalhes. Como é que foi a concepção de tudo isso? Inicialmente, é um prazer ter vocês aqui no trabalho nosso. A concepção desse projeto, inicialmente, era uma casa para venda. Então, uma casa bem completa, uma casa para Ribeirão Preto, privilegiando o lazer, a convivência, o convívio das pessoas. É uma casa com quatro suítes. Então, uma casa bem confortável, um programa bem definido. Só que, no meio do caminho, o proprietário gostou tanto da casa que resolveu morar na casa. Então, ela resolveu não vender mais e curtir e aproveitar tudo que foi feito. Que legal! Você vê, essas coisas acontecem no meio do caminho. A pessoa vai se encantando e realmente se encanta. A gente vê aqui que você fez um projeto, que você criou aí uma área integrada. A casa é como se fosse uma coisa só, um todo só. É, o ponto forte dessa casa, desse projeto, é isso. É voltada para a integração, para o lazer, para o convívio. Uma casa gostosa, para se curtir, receber os amigos, né? Todos ficarem juntos na área da cozinha, na área gourmet, piscina. Então, a ideia foi isso, né? Foi fortalecer a convivência, a união das pessoas. Sempre a gente pensa nisso, né? Que legal! Quem vai estar usando, quem vai estar habitando, né? O maior conforto possível. A arquitetura é isso? É pensar em quem vai usar e como vai usar? Sim, claro! É o principal, né? Você estudar o programa da pessoa, as necessidades do cliente e tentar colocar isso na obra, no projeto. Que legal! Agora, vamos falar da paleta de cores, porque eu vejo aqui que existe... Nada é por acaso! Claro! Tudo é um estudo e uma escolha. Então, o meu trabalho é bem marcante, a questão do uso das formas, volumes, das cores, né? Nesse caso, nós trabalhamos bastante com tons de preto e cinza. Então, tudo partiu dessas cores, né? Principalmente a parte de revestimentos, bancadas, as esquadrias, as portas da Pormand, tudo trabalhando na cor preta. Agora, vamos lá! As esquadrias, eu vi que você escolheu no preto e quando você escolheu as portas em preto, é pra fazer um link, é o conjunto. Exatamente! Todas as esquadrias, mesmo as portas em madeira, todas na cor preta, mantendo esse padrão estético. Entendi! Aí você monta um conjunto... Um conjunto todo seguindo essa linha da cor preta, nas esquadrias, portas, né? Alguns detalhes, fachada. Que bacana! Bom, vamos lá! Isso aqui, gente, a Pormad traz uma porta de alta tecnologia, porque ela traz uma porta que vem pronto, é um conjunto que vem pronto. Quer dizer, os batentes vêm juntos e aqui eu tô vendo que tem um estilo diferente, Walter. É, aqui é um detalhe que eu criei, né? Nessa peça, né? Nas peças da casa. Como eu trabalho muito com as casas altas, o pé direito alto, né? Então eu busquei a verticalidade, aí a Pormad dessa condição de a gente trabalhar com uma madeira, né? Uma bandeira de madeira também, que busca essa verticalidade no projeto. Não fica uma porta baixinha em relação à casa alta, né? Olha que legal! Posso abrir aqui? Claro! Uma porta de três folhas, né? Ah, é uma porta de três folhas! Bem prática, né? Fora que essa coisa da porta que abre, a porta de correr, ganha-se espaço. É, você ganha espaço e fica charmosa também, né? Nossa, lindo! Vamos ver aqui, porque eu tô vendo que aqui você usou o mesmo layout. O mesmo, a mesma altura, o mesmo padrão em todas as portas. Tanto as portas de giro, como as portas de correr. Olha que legal! Ô, Walter, e isso é importante, porque aí a gente tá falando de pura arquitetura, né? Que é uma coisa que realmente são detalhes que o leigo não se atenta. Você, na hora de fazer essa composição, é importante existir uma simetria entre os tamanhos e os volumes. Sim, sim. Eu me preocupo muito com isso, né? Com o resultado estético dos materiais, da aplicação dos materiais, dos equipamentos, buscando uma mesma linguagem na casa. E a gente vê aqui também que você criou um projeto com muita luz natural. É um ponto forte dos meus projetos, né? A altura e a iluminação natural e a ventilação natural, que pra Ribeirão Preto é muito importante. Vocês percebem que nós temos o pé direito duplo e uma iluminação fixa na parte superior pra ajudar na iluminação. Ai, que legal! É verdade! Isso que você cria, então, fica realmente uma entrada de luz. Uma entrada de luz e evita de você acender luz durante o dia, não há necessidade. Então, a casa é bem iluminada durante o dia. E, por exemplo, essas esquadrias grandes, a ventilação e a iluminação são necessidades e efeitos que precisamos pra Ribeirão Preto, pelo nosso clima, né? Então, temos que explorar bastante isso, a ventilação e iluminação dos ambientes, a altura do ambiente pra deixar agradável. Olha só! Parabéns, Walter! Parabéns! Muito obrigado! Conheço muito o trabalho de Walter Félix. Parabéns não só por esse projeto, mas por todos os outros. Tantos e tantos projetos que eu já vi, projetos seus. Você tá de parabéns. Realmente, você traz uma arquitetura que traga mais do que layout. Traz layout, traz funcionalidade. Parabéns por mais este! Eu que agradeço a oportunidade. E os nossos agradecimentos a Pormar de Portas, que trouxe a oportunidade da gente ver mais este projeto de Walter Félix e trazer aí dicas e mais dicas pra você. Parabéns, Walter Félix, por esse lindo projeto que nós tivemos a oportunidade de participar. Aqui nessa casa, nós utilizamos os kits porta-pronta com bandeira, que trazem sofisticação e modernidade para todos os ambientes. Também trouxemos o rodapé em PVC, que faz com que o conjunto da porta fique perfeitamente alinhado. Aproveito para convidar você para conhecer o nosso showroom, em Araraquara e em Ribeirão Preto. Conte com a nossa equipe, será um prazer atendê-los. Conte com a nossa equipe, será um para quem care se perdeu. Obrigado.